Essa aqui é o tipo de notícia que assim, poderia estar no Porta dos Furos. Energia cai durante CPI da Enel para ouvir o presidente da empresa em São Paulo. Ai velho, isso aqui parece uma piada irmão. Eu quero lembrar pra você o seguinte, a Assembleia de São Paulo, ela fica no bairro que tem o metro quadrado mais caro do Brasil. É óbvio, você vai falar, puta, tem uma praia aqui, tem um negocinho ali, que tem um metrinho quadrado, beleza. Mas, dentro da cidade de São Paulo, que é onde tem os metros quadrados mais caros do Brasil, aqui, perto da Assembleia, é onde você tem o metro quadrado mais caro de todos. Inclusive, você está ali literalmente na frente do Parque do Ibirapuera. Você tem ali os prédios mais chiques de São Paulo. Acaba a luz na Assembleia Legislativa durante a CPI da Enel, velho. Assim, isso aqui nem os Simpsons preveriam. Isso aqui, cara, assim, se você escreve isso num filme, você vai falar, cala a boca. Para, vai. Sério, vai acabar a luz bem na... E nem choveu, velho. E nem choveu. O que eu acho? Isso aqui não é uma culpa só da Enel e nem da Prefeitura sozinha. É culpa dos dois, tá? Mas é principalmente culpa da Prefeitura.